Festival Sertanejo, pela primeira vez em Dracena no Raízes Café, dias 18 e 19 de maio. Na sexta, dia 18, Cariele Gontijo. Deixa do jeito que tá, não vem me procurar, esse amor não dá certo. Alô galera, eu sou Cariele Gontijo e em breve estarei com a Liberal FM em uma super festa no Raízes Café. Um super beijo pra vocês. E no sábado, dia 19, Breno e Caio César. Dança Kuduro, não esquece agora que ninguém vai parar. Alô galera, aqui é o Breno, aqui é o Caio César. Dia 19 de maio estaremos aqui em Dracena junto com a Liberal FM. Pra fazer todo mundo dançar o Kuduro lá no Raízes Café, hein? Um abraço! Festival Sertanejo, dias 18 e 19 de maio no Raízes Café.